Olá pessoal, estamos aí ao vivo, 8 horas da noite, sejam todos bem-vindos, ainda estava organizando algumas coisas aqui no sentido estrutural, mas a gente já pode dar comecinho. Bom, hoje a gente vai iniciar os nossos trabalhos, nossa primeira aula, e aí eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês, de coisas assim, breves e básicas relacionadas à Berkami, como o curso de fato é introdutório, então a gente vai tentar de uma melhor maneira possível uma linguagem mais acessível, mais introdutória, tantos assuntos que serão abordados aqui nessas próximas quatro aulas, tá certo? Eu vou apenas retirar essa outra parte aqui, que é que eu vou fazer só a apresentação. Pronto. E aqui eu vou usar para fazer a apresentação. Só um momentinho, gente. participem pelo chat também, deem boa noite, para eu saber se vocês estão bem, estão vivos, se vocês não estão dormindo, é muito importante também, né, nessa época de redes sociais e aulas online, né, é muito importante saber se vocês não dormiram no trajeto das palavras. É, eu vou começar aqui a apresentação para vocês, e aí a gente vai iniciando. Pronto, olha só que fantástico, pessoas interagindo. Diele, boa noite, boa noite, Diele, seja bem-vinda. Camila, beijos, Camila. Grande James, boa noite. Maia também, boa noite. Boa noite, Klisman. Ah, acho que eu vou ter que, vai ter que ter o outro mesmo, né. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, pronto. Agora, agora dá certo. Pronto, perfeito. Dá para ver que vocês estão visualizando, ainda bem. Olha, grande Júnior, Júnior Gabriel, fica à vontade. Pessoal, interajam comigo nos comentários. Pode ser dúvida, pode ser pergunta, se eu estou, sei lá, complicado, difícil, se eu estou falando muito rápido, certo? Vocês fiquem à vontade em relação a isso, tá? Fiquem à vontade. Então, estamos aqui para tentar, da melhor maneira, repassar o conteúdo aqui para vocês, tá bom? Bom, vamos começar pelo começo, como eu sempre falo, né. O Camille nasceu na Argélia. Argélia, que nunca foi Argélia, né. Na verdade, sempre foi um local colonizado, né, de algum outro estado, de algum outro país, até que ali, em meados ali do século XIX, a Argélia, a França anexa a Argélia como sendo uma parte do território francês, né. Até essa época, né, não se tinha uma distinção muito correta do que era a Argélia e, propriamente, França. A Argélia funcionava, de fato, como se fosse uma prefeitura, como se fosse um estado a mais francês, né. Mas, os seus cidadãos, de fato, eram extremamente, como é que eu posso dizer, representativos. Uma parte da população era de berberes, a outra parte de africanos ali, do chamado, daquela região chamada Maghreb, né, que é o norte da África. E árabes, né, portanto. E também, franceses, franceses que vieram da França para a Argélia, né, na certa, franceses pobres, né, e viram na Argélia a possibilidade de um crescimento, de algum tipo de evolução social, alguma coisa do tipo. Só que, na estrutura francesa, na estrutura argelina, esses franceses eram chamados de pé-pretos, ou, em francês, Pierre Noir, né. Porque eles não eram importantes nem na França e nem, tampouco, na Argélia. A gente tem que lembrar, se situar aqui, que a Argélia, em sua estrutura naquela época e tanto hoje, é um país pobre. Então, a gente tem que lembrar isso. Primeiro momento, a gente precisa lembrar isso. Diante disso, vai existir uma parte que ainda continuará falando árabe e uma parte que continuará falando francês. E aí, existirá todos os movimentos nesse sentido de alfabetização, de colonização de pensamento, né, Argélia francesa e por aí vai. É neste ambiente, em 1913, que nasce o nosso personagem, a nossa figura aqui, que nós estamos estudando aqui, que é o Albert Camus. E aí, um ponto que eu faço para a gente agora falar da forma correta. Sempre que a gente começa a estudar sobre esse cara, uma das primeiras noções que a gente tem é essa problemática do nome. Porque se a gente lê do jeito que a gente lê, normal, a gente vai ler o quê? Albert Camus. Eu acho que é o jeito, assim, mais fácil, né, digamos assim, ler do jeito que está escrito lá. Albert Camus. Camus, né, tem muita gente que fala isso e tal e tudo mais. Mas nós que estudamos a fundo o filósofo, né, eu acho que está mais do que na hora da gente dizer, não, não é assim. E não é assim, não é um exercício de pedantismo, né, não se trata disso. Até porque nós também erramos quando nós começamos a estudar o cara. Todo mundo já falou Camus na vida, né, todo mundo já falou isso, não tem para onde correr, né. Mas a gente precisa começar a dizer para as pessoas qual é a forma correta do nome, né. Então, a gente faz esse exercício agora, né. Esse Albert, a gente bota um mudo nesse T e fala só Albert, né, que fica um negócio bem chique. Albert, né. Usa esse A-R, A-L aí, Albert. E esse Camus, o que é que a gente faz? Esse C vai ter agora um som de K, né. Esse A continua sendo esse A, esse M também esse M. E esse U e esse S, a gente vai falar com o som de Y, né. Olha que só que interessante. Então, a gente vai falar assim, Albert Camus, né. Claro, não precisa ser 100% assim, Albert Camus, Albert Camus. Então, a hora que alguém, claro, vai falar Albert Camus, 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 né. Então, tudo bem. Mas só para a gente evitar, a partir de agora, alguma confusão que pode acontecer, né. Mas vamos lá. Albert Camus nasce em 1913, né. Numa região vinicular chamada Mondov, né. Coincidentemente, a mesma região que nasceu Santo Agostinho, né. Agostinho de Ipona, né. A Argélia tem essa curiosidade de nos ter dado três grandes filósofos, né. Agostinho, Camus e Derrida. Então, obrigado, Argélia. Filho de um francês e filho de uma descendente de espanhóis, né. A Katerin, Katerin Sintés. Pobres, né. Dentro dessa vinícola e tal. Camus, nesse momento de vida, né. Ali entre o zero e um ano, né. Se tem poucas informações acerca dele. Na própria biografia do Oliver Todt, né. Albert Camus e uma vida. Ele foca muito mais no pai, né. Que vai ser combatente na Primeira Guerra Mundial. E morrerá, em 1914, na Batalha do Marner, né. Resumidamente, Camus não terá muito contato com o pai, né. Só terá contato com o pai ali muito na primeira infância e ainda assim uma coisa muito pouca, né. Só dar um alô aqui pra quem tá chegando. Italo Luan, boa noite. Boa noite, Italo Luan. Grande Eduardo Teixeira, futuro líder de tudo. Opa, opa, opa. Tamo junto. Leonardo Souza, boa noite. Boa noite, Leonardo. Grande Emanuel Machado, boa noite. Espero que você esteja melhor. Fernando Ludovico, boa noite. Escutando aqui de SP. Seja bem-vindo, Fernando. Tamo aqui junto. Obrigado. Obrigado pela presença. Bom, o pai morre em 1914, na Batalha do Marner, então a senhora Camille, né, a Catherine, não tem como continuar vivendo nessa região vinicular e muda-se junto com a sua mãe e irmãos para o bairro pobre, né. O bairro pobre de Belcô, que fica na Argélia, na capital da Argélia. Ela recebe um salário por ser mulher, né, de um ex-combatente, né, que morreu em guerra com honrarias, inclusive, né, mas isso não é suficiente pra sustentar ali todos, né, o próprio Camille, o seu irmão, os seus tios. E a sua avó. Então, a infância do Camille será muito pobre. Isso será relatado em diversos trechos de sua obra e de suas biografias, né. Ele tem uma infância pobre, uma infância... Não seria miserável no sentido até de mendigar ou alguma coisa do tipo, mas uma infância pobre com privações, com privações de estudo, com até mesmo algum tipo de privação alimentar. Algum tipo de luxo, alguma coisa do tipo, né. Com certeza tiveram, né. E para o sustento da família, o Camille, desde cedo, teve que trabalhar, né. O tio tinha uma profissão, né, e desde cedo o Camille realizou vários tipos de profissões para tentar ali trazer um dinheiro para casa para poderem se alimentar, né, para poderem ter as mínimas condições possíveis, né. Então, esse bairro pobre, iluminado, que o Camille vai fazer várias referências, chamado Belcô, né, será também uma... digamos que um ponto de partida para que... de transformação para aquele jovem, né. E aí a gente vai saber o motivo já, já. A avó, né, Cardona, né, ela é vista sempre como uma figura autoritária, né. E a avó de Camille, ela vai ser muito enfática em dizer que aquele que tentar fazer com que o jovem Camille venha estudar e deixe de trabalhar levará um tiro. Bom, diante dessa situação tão amistosa, nós temos um personagem muito importante, né, que oferece uma bolsa de estudos, né, para o Camille, que é o professor, né. Jean Grenier aparece como aí um salvaguarda, digamos assim, que oferece ao Camille as plenas condições para a gente, para ele poder estudar, né. estudar, ganhar algum dinheiro, alguma bolsa em relação a isso, vai até a casa, né, vai até a casa da avó, né, da família, convence todos ali de que é um jovem muito cheio de vida, é um jovem cheio de aspirações e que com os estudos pode alcançar isso aí, ser professor e ter um salário muito interessante, né. Essa possibilidade ilumina os olhos, né, e acordos ali são feitos, né, em relação a isso e tal, e o jovem Camille inicia aí sua saga de estudos. Por que que esse ponto é tão marcante, né, por que que essa transformação, ela é tão marcante na vida do Camille? Porque a gente observa que se não existisse esse momento, né, de que um professor viesse a interferir na vida, né, do Camille nesse sentido, talvez a gente não viesse a conhecer as obras que vamos falar agora, né, essas obras de juventude, né, como a gente pode classificar, pré-absurdo, mas ali, claro, já há algumas temáticas referentes ao absurdo, não poderiam ser realizadas de modo algum, caso esse rapaz, né, não tivesse se formado, não tivesse aí, de alguma maneira, conseguido expandir os seus conhecimentos, né, como, como aconteceu, né. E é claro, é, nesse desdobramento da primeira aula, nós temos aqui, é, que falar sobre, é, quatro pontos essenciais, mas o primeiro deles é, obviamente, a monografia, a monografia de Camille será relacionada a Santo Agostinho, né, é, Plotino e o neoplatonismo, né, o neoplatonismo cristão. É, há muitas piadas nesse sentido, porque vão dizer que, na verdade, ele, é, ele não, não queria escolher esse tema, ou, na verdade, foi o orientador que, que decidiu, e aí, as coisas, é, foram, né, desse jeito, é, cheguei atrasado, mas cheguei, Fábio, o grande Fábio, seja bem-vindo, Fábio, estamos aqui, 15 minutinhos só. É, muitas, muitas pessoas fazem, né, essas piadas, né, em relação à, a monografia, porque é uma, é um autor, obviamente, ateu, só que vai escrever sobre neoplatonismo, vai escrever sobre catolicismo, religião, né, é realmente muito interessante. A monografia é aceita, a monografia, é, ele consegue o título, né, a titulação, na faculdade da, de Argel, né, faculdade, Universidade de Argel, na capital, e isso o licencia, né, o, 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 traz ali as plenas condições para que ele seja professor de filosofia, só que, infelizmente, ele não poderá assumir o cargo, porque nos seus exames, né, é, atestam que ele tem tuberculose, e não era possível, ali, é, garantir o, 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 o cargo, né, não é possível garantir o cargo, pois, o caminho é tuberculoso, né, é, isso marcará, claro, a, esse, esse momento da biografia camisiana, porque, mais uma vez, nós não sabemos o que seria do caminho se não fosse essa proibição, né, é, é quando ele começa no jornalismo, depois dessa, dessa negação, como sendo professor, né, porque, claro, no jornalismo não tem nenhuma, é, questão relacionada à permissão ou não, por conta de tuberculose ou não, né, então, desse modo, a gente observa que, é, o, o Camille poderia ter tido um rumo completamente diferente, né, do que a gente pode imaginar nesse sentido, né, é, a monografia, infelizmente, não está disponível em português, né, é, mas, quem sabe, quem sabe a editora expoar vai dar um jeito nisso daí, né, vamos ver. Aos 22 anos de idade, ele escreve o livro O Averso e o Direito, né, que é considerado o, de fato, o primeiro livro, a primeira obra, né, é, deixa eu só dar uma, responder uma pergunta aqui, então, ele fez, na época, filosofia e licenciatura ou, na época, não tinha distinção entre bacharelado e licenciatura? James, eu acredito que não tinha, é, distinção, né, a gente teria que ver o modelo da época, né, e como aconteceu isso, salvo engano, eu acho que ele se forma em 1934, 35, por aí. Não, 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 não seria uma pergunta boba, não, é, realmente, mas ele faz de licenciatura mesmo, né, ele faz de licenciatura, era até, era até um núcleo de ler, é, 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 tipo, como se fosse uma faculdade de humanidades, né, tipo, setor de humanidades, é, a filosofia, letras e tal, mas é só voltado à licenciatura mesmo, não era voltado a bacharelado, não, era pra ser professor mesmo, professor, era, era pra ser como se fosse professor do Estado, né, ele podia ir pra um, dar aula em algum local afastado, ele podia dar aula no colégio, na escola, no liceu e tal, então ele tinha, é, era uma, era como se fosse uma ordem pra isso. E como naquela época não tinha muito esse negócio de mestrado, doutorado, da, da contexto que tem hoje, ele podia dar aula também na universidade, né, mas, obviamente, isso, isso não ocorreu, né, mas não é pergunta bobo, não, vocês podem perguntar aí, perguntem, fica à vontade. Fiquem à vontade, perguntem o que vocês quiserem, não existe pergunta boba, existe pergunta não respondida e não perguntada. Bom, a morte feliz, né, é, que inclusive tá nessa edição da Record aqui, ó, essa capazinha azul, né, é, a morte feliz não, o avesso e o direito, calma, o avesso e o direito, que tá nessa, nessa capinha azul e muito interessante, é um livro, né, muito curto, digamos assim, né, essa última edição tem 77, né, última não, é, é, primeira e última, porque, é um fato curioso, a primeira vez que o avesso e o direito vai ser publicado, vai ser na própria Argélia, com a tiragem muito baixa, depois que o Camus ganha o prêmio Nobel, é que vai ser reeditado todas as obras, e ele reedita o avesso e o direito, agora com um prefácio, e esse prefácio, talvez seja o mais interessante, pra pesquisador, né, porque se a gente for observar o avesso e o direito, eles são obras que a gente pode ler, na luz da, da literatura, né, o Camus expõe como um ensaio, tudo bem, tranquilo, mas acaba, no final das contas, não servindo tanto, assim, tipo, pra gente pegar uma, claro, tem gente que faz, lógico, mas eu vejo o prefácio do autor como a verdadeira, a verdadeira obra-prima dentro dessa obra, né, e aqui o Camus fala, né, e aqui eu vou usar a voz do Camus, os ensaios reunidos neste volume foram escritos em 1935 e 1936, tinha eu, então, 22 anos, né, você imaginar que a capacidade de um jovem de 22 anos de escrever um livro, e você vê que, de fato, tem uma, os livros, os textos, né, tem uma qualidade muito boa, então, é bem interessante, publicado um ano depois na Argélia, né, como eu disse, em 1937, em tiragem muito reduzida, a extradição há muito está esgotada, e sempre recusei a impressão de um avesso direito, ele fala as razões e o motivo pelo qual sempre rejeitou, ele não gostava muito desses textos, achava que era uma coisa, assim, muito poeril, uma coisa muito juvenil, né, ele dizia que sou apenas mais sensível às impropriedades de um avesso direito do que das outras, que não desconheço, quer dizer, nós estamos falando aqui de um autor que reeditou Calígula cinco, seis vezes, né, porque não estava achando bom, nós estamos falando aqui de um autor que abandonou um projeto, que é A Morte Feliz, porque não estava satisfeito com ela, né. Nesse prefácio, há muitos momentos e pontos extremamente interessantes, que o Caminho vai falar sobre a sua vida, né, sobre a questão da pobreza, sua vida, a sua trajetória, o que de certo modo ele pensa agora para o futuro, para esses anos, né, depois de 1957, claro que infelizmente ele morrerá em 60, mas é interessante a gente observar como o Caminho, ele tem, né, essa vontade, né, de continuar. É muito interessante. Bom, o Avesso e o Direito, propriamente, é um, essa obra de 37, ela é composta de cinco, cinco contos, muito curtos, né, vai da página 29 até a página 75, os contos, o primeiro é a ironia, o segundo é entre o sim e o não, o terceiro é com a morte na alma, o quarto é amor pela vida e o quinto é o Avesso e o Direito, que leva o nome do livro, né, então, é um livro relativamente muito barato, tá disponível aí na Amazon, acho que por 26 ou 27 reais, né, e é um livro muito interessante. Eu não indico para começo, porque fica uma coisa assim, meio baratinada, sabe, eu acho que ele é um livro que para se ler no final, eu acho que ele é um livro, apesar dele ser o primeiro livro do Caminho, eu acho que é um livro que para se ler depois, não é um livro para se ler agora, não, sabe? Bom, dando continuidade à questão dessas primeiras obras, né, a gente tem Nupcias, ou Notches, eu tenho essa edição em Xerox, e aí vou mostrar aqui para vocês, é da coleção Logos, da editora Nova Fronteira, existe uma edição atual chamada Bodas em Tipassa, e aí eu explico a razão, o motivo e o porquê, né, Nupcias, o verão, né, interessante isso, por que tem Nupcias, o verão? Bom, Nupcias será um livro em que o Caminho escreverá, né, ali em meados de, ele tem, ele explica aqui na própria obra, o Nupcias, né, é escrito entre 36 a 37, né, só que eles são editados em exemplares muito curtos no ano de 1938, até vou ter errado aí, 39, né, mas são editados em 38, e a Galimar, né, que detentia os direitos de publicação, vai publicá-los em 1950, e o Caminho, em 1954, vai escrever o verão, o verão, nada mais, é do que estes ensaios também, que vão ser um retorno a essa obra de juventude Nupcias, em que ele vai fazer um contraponto entre esse Caminho, de 1936, e esse Caminho, agora, de 1954, né, quer dizer, quase 10 anos, aliás, 20 anos de diferença aí, entre um e outro, quase 20 anos, né, então o Caminho faz esse contraponto, tanto que um dos textos que o Caminho vai utilizar, né, vai escrever, se chama Regresso a Tipassa, ou Retorno em Tipassa, é, o nome original dessa obra, Noches Suivées de Lettré, né, que seria Bodas Seguidas de o Verão, Bodas ou Nupcias, eu gosto de Nupcias, Nupcias Seguidas de o Verão, né, essa é, é, é o nome original, aqui, é, a Record pegou a edição portuguesa, ou, ou, ou foi, enfim, e aí, o que é que colocou? Botou, Bodas, acho que foi a edição portuguesa, Bodas em Tipassa, né, então, se você estiver comprando, hoje em dia, o Bodas em Tipassa, tudo bem, é esse livro, sim, Nupcias do Verão, certo? Não, não, não fique com medo, de forma nenhuma, Nupcias, né, ou Bodas, é, tem Nupcias em Tipassa, o Vento em Gemila, o Verão em Argel, e o Deserto, serão ensaios no Camus, ali, por volta de 36 a 37, em que o Camus vai utilizar muito da, da questão botânica, da questão geográfica, arquitetônica, da natureza, da praia, né, é, vai ser um ensaio muito interessante, nesse sentido, e é belíssimo, né, são, é uma poesia, em formato de ensaio, né, é, sugiro que caso vocês tenham interesse, vocês comprem aí, Bodas em Tipassa, tá disponível também na Amazon, né, então, realmente é bem interessante, é algo aí que pode, podemos observar depois. Em o Verão, nós temos o Minotauro, ou a Inésia de Orã, né, e aí tem, é, subtítulos relacionados a isso, a rua, o deserto em Orã, os jogos, os monumentos, a pedra de Ariagem, né, isso trata-se desse retorno que o Camus faz, inclusive uma própria viagem, né, de volta à Argélia, ali por volta dos anos 50, né, que vai ser muito, muito importante, até mesmo pro Camus, escrever alguns textos relacionados à situação política na Argélia, né, e aí tem as emendoeiras, Prometeu nos Infernos, Pequeno Guia para a Cidade Sem Passado, Exílio de Helena, o Enigma, Regressa a Te Passa, do Mar Bem Perto, né, continuará, claro, com essa, com essa pegada, é, dessas escritas relacionadas a, a juventude, a próprio Nupces e tal, só que muito diferente, porque aqui nós estamos falando de um Camus de 1954, é um Camus que já rompeu com Sartre, né, Sartre e Camus rompem em 51, então, é um Camus completamente diferente, é um Camus, inclusive, que não consegue produzir mais, absolutamente, nada de tão interessante assim, de tão fantástico, quanto foi o Camus da década de 40, que escreveu, por exemplo, A Peste, O Estrangeiro, O Mites e Cícifo, e por aí vai, mas, de fato, é muito interessante a gente observar esse ensaio, Nupces e o Verão, ou Buda Zintipassa, para a gente ver a qualidade, né, de narrativa que o Camus tem, né, de cenários, de, de muitas, muitas e muitas coisas nesse tipo, então, ele tem essa capacidade, é um livro muito bonito, né, também eu não indico para começo de conversa, esse livro, eu acho que Nupces e o Verão, é um livro em que a gente pode trabalhar, posteriormente também, e até antes do final dessas aulas, eu vou até tentar fazer uma lista de leitura, um itinerário, né, talvez na última aula, para caso vocês queiram, mesmo pegar o caminho aqui para ler, pegar o caminho no braço, assim, ó, minar e dizer, bora, filho, vamos, vamos destrinchar isso daí, entendeu? Então, caso vocês realmente queiram fazer isso, no final do, do, da aula, na quarta aula, né, é, a gente ainda tem, né, essa é a aula 1, então ainda tem 3 encontros, né, todos os domingos, a partir das 20 horas, a gente, eu posso fazer um itineráriozinho, e aí vocês escolhem se, pervertem o meu itinerário ou não, ou seguem a risca, vocês que sabem, vocês que mandam aí, nas suas, nas suas vidas, é algo próprio de vocês, então, vamos que vamos, né? João Charles, João Charlie, opa, cheguei atrasado, boa noite, boa noite, Charles, Charlie, um inglês assim, mais britânico, mas João, né, João, coisa mais brasileira, cara, não, chegou não, chegou não, só meia horinha, mas depois tu, tu vê aí, tá gravado, né, vai dar tudo certo, né, tá certo? Camila, Camila querida, perfeito, já ia fazer o pedido, ah, nem precisava pedir não, eu, que eu faria pra você sim, ah, o Fábio Elisiário, achei uma ótima ideia, obrigado Fábio, obrigado, é bom, no canal mesmo, né, no canal mesmo, vocês tem essa, essa possibilidade de um vídeo, que é como ler Camille, né, mas eu vou fazer especialmente de novo pra vocês, e aí é bom que aí, como vocês viram aqui todas as obras, e já tem uma, uma breve noção de cada uma delas, né, que eu vou tentar explicar pra vocês aqui, aí a gente consegue fazer uma coisa nesse sentido, né, então, interessante isso, então, eu falei pra vocês da monografia, né, que tem disponível em francês, em inglês, eu acho que em espanhol também, né, mas infelizmente não em português, mas isso vai ser resolvido, esperem, aguardem, né, próximo ano, projeto pra próximo ano, bom, é, falei do avesso e o direito, né, obra de 37, uma série de contos, né, o Camille escreveu aos 22 anos de idade, falei do Nupcias, Bodas em Te Passa, ou Nupcias o Verão, né, expliquei pra vocês tudo em relação a isso, o que é que, por que que é esse nome, né, etc, e agora a gente pode chegar ao abandono de A Morte Feliz, e aí eu digo por que que eu vou, por que que é o abandono de A Morte Feliz, bom, ali por volta de 1937, o Camille, ele se interessa em escrever um romance, né, vou escrever um romance, né, ele acorda um dia de manhã e fala, vou escrever um romance, e aí nas suas anotações, nos cadernos, né, os estudos, esboços e coisas do tipo, ele resolve fazer um romance, que vai ser a história de um cara chamado Patrice Mersot, e esse cara é pobre, trabalhador e tal e tudo mais, mas ele quer ser feliz, ele quer ser rico, ele precisa de dinheiro, né, e aí o que que ele vai acontecer, né, o que que vai acontecer, é uma releitura do mito dizioníaco, né, dionísmico, e o Camille vai tentar travar um diálogo, nesse sentido, entre essa ideia de dinheiro e felicidade, tempo, por que que a gente usa tempo pra ter dinheiro, né, a nossa força de trabalho, e coisas do tipo, né. Bom, é, o Camille vai abandonar completamente esse trabalho, a morte feliz vai ser abandonada de um jeito assim, ó, sei lá, incrível, porque é uma obra que tem um esboço considerável, né, uma estrutura, né, mas, infelizmente, foi, ou felizmente, né, foi abandonada, né, quem quiser ter mais curiosidade sobre essa obra, o que eu não indico, porque é uma obra inacabada, que o Camille não quis que fosse publicada, esqueceu completamente, deveria, inclusive, ter botado fogo nela, mas, enfim, ele não conseguia, porque, enfim, já tinha lá escrito e tal, e tudo mais, o que que acontece? A família edita, postumamente, né, ali na década de 70, 80, a morte feliz, né, morte errosa, e coloca um, tem um guia, né, um guia para você ver qual era a estrutura que a obra estava tomando, a estrutura da própria obra, vários comentários acerca da obra, como é que ela foi feita, por que que ela foi abandonada, né, eu não indico a morte feliz, né, primeiro porque é inacabada, segundo porque ela é extremamente complexa nesse sentido, ela tem muitos apêndices, ela tem muitas, muitos documentos, né, então ela é muito complicada de você compreender, no final das contas, o que que o Camille queria dizer, ou o que que ele diz em relação a isso, né, ele abandonou completamente a morte feliz, porém ele não abandonou a ideia central, que é a personagem, Mersot, né, a personagem na morte feliz, Patrícia Mersot, é completamente diferente do Mersot que nós vemos no estrangeiro, mas ele pega toda aquela parte do, do trabalhador pobre, é, o nome, né, apesar de uma certa diferença gráfica de um para o outro, né, e, e não ter o primeiro nome, Patrícia, mas de todo modo, ele abandona esse projeto a morte feliz, nunca mais pega nele, é editado proximamente, caso vocês tenham essa, essa, como é que eu posso dizer, essa curiosidade de pesquisador, porque vocês sabem que pesquisador é curioso, filósofo mais ainda, vocês podem adquirir a morte feliz, está disponível, né, na Record, também um preço, a última vez que eu vi o preço da morte feliz na Record, na Amazon, foi de 23 reais, né, mas eu acho extremamente complicado, acho extremamente complicado, tanto que é um livro que eu tenho, e está guardado aqui, eu, eu nem, eu nem coloco junto com a pilha dos outros, do livro do Caminho, que consulta e pesquisa, não, eu deixo ele guardado, porque eu acho que no final das contas, a morte feliz, ela serve apenas como a ideia, do que que o Caminho queria dizer, o que o Caminho, o Caminho queria passar, né, é um, é um, é um pré-absurdo, a morte feliz, né, é, em que a gente ainda não consegue, de forma nenhuma, verificar essas questões envolvendo o absurdo, a indiferença, mas é alguma coisa, é algo que está começando a ser desenvolvido, né, então, é, eu, eu deixo somente como essa curiosidade, caso alguém queira conhecer, né. Bom, é, a gente vai agora para o, a parte final da aula, em que, paralelo, a questão do, do Caminho escritor, né, que vai ser um Caminho escritor de poucas obras, aí, nesse primeiro início da Argélia, comparado à produção que ele tem na França, que é muito maior, nós temos o Caminho jornalista, né, é muito interessante essa faceta do Caminho jornalista, que é muito boa, o Caminho jornalista é muito bom, é, e aí, é, claro, a gente pode, a gente pode falar aqui, rapidamente, em relação a isso, é, eu acredito que o Caminho deveria ser estudado nos cursos de jornalismo, principalmente, o, as posições que ele toma nos editoriais, né, do, do, do jornal Combar, que são extremamente interessantes para a época em que ele estava vivendo, ali, na década de 40, na guerra, como membro da resistência, e posterior, quando ele observa que as coisas, as coisas que estão acontecendo no mundo, política, democracia, liberdade, assassinato, coisas do tipo, não estão indo para um caminho muito legal, né, e aí, ele até tem um texto literário muito interessante, que é o da bomba atômica, né, em que ele vai dizer que, é, conseguimos chegar no último grau de selvageria, né, de barbárie, né, que foi quando os americanos soltam a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, né, bom, essa faceta do Camus Jornalista, ela é muito interessante, por quê? Quando o Camus não consegue, é, ser professor de filosofia, por conta da tuberculose, ele está sem dinheiro, entendeu, ele está, ele está sem nada, né, e aí ele chega para um amigo dele, o Pascal Pia, né, e basicamente ele chega para o Pascal Pia e fala, e aí, tem algum trabalho, algum bico, alguma coisa aí, porque eu estou precisando de grana, né, e o Pascal Pia, cara, fala assim, cara, tem, tem, é, eu trabalho num jornal e tal e tudo mais, e aí, tu pode escrever, tu escreve bem e tal, né, essas coisas, então, é, tu pode escrever, né, beleza, então, eles começam a trabalhar juntos, né, o Pascal Pia e o Camus, né, essa célebre frase, inclusive, que eu botei aí do Pascal Pia, vamos fazer um jornal, jornalismo honesto, portanto, impossível, né, eles, nesse início, o Camus, ele vai fazer textos relacionados à literatura, crítica literária, né, crítica de arte, alguma coisa nesse sentido, né, e posteriormente o Camus vai travar aí reportagens investigativas, né, Camus aí, a repórter do 0900, aliás, do 190, né, nessa primeira parte dos textos críticos de literatura, tem uma obra muito interessante, que não é propriamente do Camus, mas é um compilado, que é o Inteligência e Cada Falso, se vocês virem, observarem esse livro em algum canto, em alguma livraria, na Amazon, seja quem for, saibam, o Inteligência e o Cada Falso, é um compilado de textos críticos de literatura do Camus, na época em que ele trabalhava nesses jornais da Argélia, o Manuel da Costa Pinto, que é jornalista e também crítico literário, resolveu fazer esse compilado de obras, né, de textos do Camus nesse sentido, são interessantes no ponto de vista de uma abordagem, de um Camus crítico literário propriamente, inclusive quando ele escreve sobre a náusea do Sartre, e o muro do Sartre, mas ele escreve sobre Herman Melville, ele escreve sobre vários autores ali, contemporâneos ou clássicos, né, nesse sentido, então é muito legal, é muito legal a gente ver essas referências, principalmente para quem gosta muito de literatura, para quem gosta, porque, como o próprio Manuel da Costa Pinto diz, só quem lê texto crítico de literatura é quem é louco, porque você está lendo uma coisa que é sobre uma coisa que foi escrita pela perspectiva de uma outra pessoa, né, então o Manuel da Costa Pinto tem até essa piada, só os loucos lêem textos críticos literários, né. Pergunta do Eduardo, ele sempre trabalhou no Combah, ou nesse momento ele trabalhava em outro jornal? Então, Eduardo, Argel, Republican, né, e eu acho que o outro é o Paris Soir, né, eu acho que é, Paris Soir e o Argel, Republican, são os jornais em que o Camus trabalha antes, né, antes de ir para a França, ali na Argélia, né, eu tenho até dúvida se é de fato nesse Paris Soir, né, mas o Argel, Republican, com certeza, é onde ele tem os textos, inclusive, com o que ele faz, as críticas, etc, né, mas ele trabalha no combate na década de 40, né, ali na Segunda Guerra Mundial, na Resistência, e Eduardo, ele também tem textos escritos, salvo engano, no Tempos Modernos, no Jornal do Sarto, né, ele também escreveu para o Jornal do Sarto, Tempos Modernos, Lê Tempos Modernos, e é muito possível sim, Eduardo, é muito provável sim, ele tenha escrito, trabalhado, nem que seja de freelancer, em outros jornais. O Camus, ele tinha uma abordagem, uma amplitude, né, considerável nos jornais franceses, né, por conta do trabalho dele como editor-chefe no combate, e tal, né, o combate depois é vendido, e ele rompe, né, sai e tal, e aí o que é que ocorre? O Camus escreve em alguns jornais ali, freelancer mesmo, né, são vários, são vários, e ele escreve algumas cartas, na época da crise da Argélia, para o Le Monde, né, então, assim, ele tem muita relação com o que está acontecendo, sim, nos jornais, né, ou escritos e coisas do tipo, mas trabalhar mesmo como editor-chefe foi no combate, né, no combate foi onde ele trabalhou mesmo como editor-chefe. Nos outros foram pontas, freelancer, um trabalho de um texto, editar e tal e tudo mais, mas como ele trabalhou, né, de carteira assinada, a CLT ganhando, não, mentira, não tinha férias não, foi no combate mesmo, certo? Boa pergunta, boa pergunta. É uma pergunta muito interessante para a gente ter, de fato, essa noção do Camus jornalista, né, realmente é muito boa. Obrigado, Eduardo, por ter feito essa pergunta. Pois é, os textos críticos de literatura do Camus são bons, são bons, se a gente for observar a inteligência e cada falso, são bons, dá até vontade da gente ler os livros, né, pela crítica que ele faz, né, algumas críticas boas, outras nem tanto, mas, enfim, coisas da vida, né, o Camus, ele não tem rabo preso em relação a isso, então, realmente, se o negócio for ruim, ele vai dizer que é ruim. Bom, como jornalista investigativo, o Camus vai investigar, né, a miséria numa região da cabilha. Se vocês tiverem mais curiosidade em relação a isso, a esse tema, na miséria da cabilha, também é um texto que não está disponível em português, nem brasileiro, nem português de Portugal, né, está disponível em francês, em italiano e até mesmo em inglês, no Crônicas Argelinas, né, eu sugiro que vocês deem uma olhada, brevemente, numa reunião que a gente teve aqui no GEAC, certo, em que eu falo sobre o Crônicas Argelinas, parte 1, né, o nome do vídeo, eu acho que é reuniãogeac.us, sobre Crônicas Argelinas, parte 1, que é justamente quando eu dou umas pinceladas em relação à miséria na cabilha, né, que é basicamente uma região, uma região muito extensa, né, montanhosa, montanhosa não, peraí, uma região pobre, com muitos povos, tipos de povos diferentes e tal, e que sofre um descaso considerável do governo, né, ali, com pessoas morrendo de fome, com pessoas ganhando menos do que o padrão, né, por exemplo, se uma pessoa que trabalha, ganha 10, uma pessoa que é da cabilha ganharia 7, entendeu, uma disparidade de salários. E aí, nesse texto da reportagem, o Camus faz uma reportagem muito boa em relação a tudo isso, a questão de fome, a questão dos salários, a questão das condições sanitárias que eles estão vivendo lá, né, essa região da cabilha e tal, e isso é extremamente perturbador para o governo da época, né, que, inclusive, posterior a isso, colocará, colocará sensores dentro do jornal, né, guardas, soldados, né, e no ultimato que o Camus recebe, basicamente é assim, ou você vai embora da Argélia, ou morre, né, se você ficar, você morre, basicamente é isso, o pano de fundo, né, em relação ao que acontece com o Camus nesse momento. Então, diante disso, né, a gente não tem o nosso personagem principal aqui, né, digamos assim, não tem outra saída, senão fugir, de fato, da Argélia, né, se exilar, né, e vai para onde ele acha que é o canto, o canto em que ele se sentirá, digamos assim, em casa, entre aspas, né, a França, né, só que tem um probleminha na França, né, nessa época aí que ele vai, em 1939, os nazistas estão entrando na França, né, estão, estão aí invadindo a França, né, e aí, diante dessas duas possibilidades, ou a morte através de um governo, né, argelino ali, por ser persona não grata da Argélia, ou a morte por ser, né, francês, né, e ser contra tudo aquilo ali que está acontecendo, quer dizer, Camus ali está entre a cruz e a espada, em 1939, né, mas prefere com a coragem, nos relatos, né, os relatos ali são, são grandiosos do Camus nesse sentido, em que ele diz que estava morrendo de medo, ele fala com todas as leis, eu estou morrendo de medo aqui, mas eu vou, né, de uma França ocupada por nazistas, em que ele pode ser morto a qualquer momento, né, mas ocorre isso, e aí é quando ele vai para a França, ele se reencontra com o Pascal Pia, ele começa uma amizade com o André Marrot, ele vai começar posteriormente ali em 41, acho que é 39, acho que é 41 que ele começa uma amizade com o Sartre, né, então tudo isso, tudo isso vai ser o desenrolar para a próxima aula, para a segunda aula, né, que aí a gente já vai ter uma introdução do Camus, já vai ser um Camus mais de 20 e poucos anos, se não me engano 27, 28 anos, não, 26 anos, vai ser um Camus de 26 anos aqui, a partir de 39, e vai ser um Camus preparado para as coisas que vão acontecer agora nessa década louca, louca, louca dos anos 40, né, é tiro, é porrada, é bomba, é possibilidade de morte eminente a qualquer momento, pelotão de fuzilamento nazista e tal, então, na próxima aula, próximo domingo, a gente vai falar sobre as principais obras do Camus, nessa década de 40, do contexto social em que ele está vivendo ali, que é, de fato, a ocupação nazista, né, na França, e a gente vai ali até mais ou menos o ciclo do absurdo, o que seria até meados de 40 e ou 46, né, na próxima aula eu não vou adentrar em apeste, eu vou parar ali por volta do 36, pronto, eu vou parar definitivamente quando ele vai para os Estados Unidos, quando ele vai para Nova York proferir a crise humana, né, então, acho que eu falo também da crise humana, e aí, na terceira aula, a gente fica de 36 até meados de 54, né, e aí, depois, a gente vê o que é que faz da vida, né, mas é isso. Gente, é... Teve a Cecília mandando mensagem aqui também, boa noite, boa noite, Cecília, teve o Graciliano também mandando, fez bem, assim como o Galileu, é verdade, Graciliano, você tem razão, né, boa noite, Marcílio, também, sejam bem-vindos, né, nós vamos encerrar agora, né, mas queria agradecer muito a presença de vocês, um número considerável de pessoas, né, dentro da live, né, muito bom, muito legal, como eu disse para vocês, este, claramente, é um conteúdo gratuito, né, lógico, né, mas, claro, quem quiser, aí, ajudar com uma contribuição, o que seria, no caso, uma... como é que eu posso dizer? Uma matrícula simbólica, né, digamos assim, pode contribuir, aí, através do Pix, né, o Pix, que, aí, é uma ferramenta muito interessante, mas, claro, não é obrigatório isso, né, mas, quem quiser contribuir com alguma coisa, principalmente, para a gente continuar realizando todos esses trabalhos e outros projetos que estão vindo, né, pode contribuir, aí, através do Pix, né, que é o 031-641-643-60, né, e, aí, tem lá, você pode contribuir com o valor que você quiser, né, Graciliano, manda o Pix para o Zap Zap, beleza, Graciliano, vou mandar lá, tá certo? E é isso, queria muito agradecer a presença de vocês, próximo domingo tem mais, certo? Próximo domingo a gente consegue falar agora sobre essa parte do absurdo, do Camus ali, chegou na França, o Camus, e aí, né, o que é que vai rolar, o que é que vai acontecer, o que é que a gente tem a esperar aí do Camus na França, né? Agradecer muito a vocês pela paciência, né, pelo contato, e a gente vai se falando, sempre que tiver alguma novidade, eu passo lá no grupo, tá certo? Grande abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau, até o próximo domingo. E aí, tchau, 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 tchau Obrigado.